Olá pessoal, tudo bem? Voltei aqui no Cerrado para mostrar a floração da canela de velho, da micônia albicans. O meu nome é Halcer Arruda e sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, nós estamos no mês de outubro, finalzinho de outubro, e nessa época do ano a micônia albicans, ou canela de velho, ela está em processo de floração. Deixa eu mostrar para vocês aqui um detalhe da folha da canela de velho. A folha da canela de velho é a parte superior, ela tem um verde claro, um verde brilhante, e na porção inferior da folha, ela é um branco acinzentado. Deixa eu pegar uma folha mais jovem aqui, para ficar fácil de vocês entenderem, tá bom? Então assim, ela é levemente acanoada, ela não tem látex e não tem espinhos, mas o que chama a atenção é a parte inferior da folha. Ela é um branco acinzentado e ela possui essa nervura central bem característica das melatomastaciais, por exemplo, da família botânica melatomastaciais, que é a família da canela de velho. E ela é levemente acanoada, tá pessoal? Mas o que chama a atenção é esse branco acinzentado. Você vai encontrar em casa de produtos naturais, ela já desidratada. Você encontra a canela de velho, a folha seca desidratada, né? Você vai encontrar em forma de cápsulas, em forma de xarope, você vai encontrar em forma de pasta, de creme, né? De uso tópico e também em forma de spray. Vou deixar eu mostrar aqui um detalhe das flores. Nessa época do ano, nós estamos no mês de outubro, finalzinho de outubro, Ela está bem florida, é uma flor branca, uma flor bem vistosa, bem bonita. No próximo vídeo, eu vou falar dos 5 benefícios do chá da canela de velho. Então, se você não é inscrito, faça hoje a sua inscrição, para que você possa acompanhar. Ative o sininho. Se gostou dos vídeos, dá aquele joinha. Faça hoje.